Alright, deixa eu só arrumar minha tela aqui e colocar o logo É isto, senhores, tá começante agora, nesse momento, essa é a primeira partida da melhor de 5 Tá ali melhor de 3, peraí, peraí Aí Let's go Tá começante agora, a primeira partida da melhor de 5 Entre o Doguinho Caramelo, TSI Doguinho Caramelo E o Shever Nahuel Que é um jogador argentino Essa aqui é a Liga Titã, essas já são as oitavas de final Oitavas de final da Liga Titã do Championship Que é este torneio com premiação de mais de 5 mil reais Organizados aí pelo Clã Fellowship, Clã do qual eu faço parte Tá, e foram meses de crowdfunding De doações, né Para Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui Acho que é o meu computador que não tá com todo o volume Meses de doações Para realizar-se esse torneio E agora com a organização da Maju, do Negodrama Do Nicolau Mendes, do Mengas, etc Então parabéns a todos eles que conseguiram, né Juntar essas pessoas magníficas Que são aí o 1% do Age of Empires Estão se enfrentando um campeonato Totalmente latino-americano Organizado por e para latinos Americanos Um mapa é o Shipfold Vocês já conhecem De um lado nós temos o doagão Está jogando de francos Cível de cavalo Coleta a fruta mais rápido Cavalo tem 20% mais vida Ganha um upgrade gratuito das fazendas E castelos são mais baratos Do outro lado a gente tem o Nahuel Que está jogando de etílpes É uma cível de arqueiros Os arqueiros atiram mais rápido É uma civilização que ganha mais 100 de comida e 100 de ouro Toda vez que passa de era E ganha um upgrade do Piqueiro Gratuitamente É a final? Não, não é a final meus amigos São as oitavas de final Estamos meio longe ainda das finais Essa partida acho que aconteceu na sexta Ou na quinta Foram os dois dias que eu tive aula da autoescola E aí eu não pude fazer live Enfim E aí inclusive daí Olha só como está complicado, né Eu fui para a autoescola na sexta E depois eu fui encontrar uns amigos Por quê? Faz Eu acho que faz uns seis meses Que eu não via Alguns dos meus amigos E é difícil essa rotina, cara Daí Trabalha Faz live Daí pega o final de semana Para trabalhar em vídeo de outro canal Daí A vida social Acaba indo para as cucuia Mas Estamos aqui Agora novamente Estava com saudade de fazer live Estava com saudade Tudo bem que a última live que eu fiz Foi tipo quarta Mas Eu já estava com saudade Estava com bastante saudade Pois bem Já vem descendo aqui agora O Dogão Vai pegar a madeira lá atrás Duas madeiras Já ambos clicados Para a idade feudal O Dogão passa com Dezenove de Aldeões, né Dezenove de população Dezenove aldeões E mais um Scout Pop Pop E o Nahuel Com Pop Dezenove Lembrando que ele ganha aí Um cadinho de Comida e ouro Toda vez que passa de era Então já dá uma força Bem vindos a todos Que estão chegando Você parece muito Um amigo Que fez engenharia elétrica Na UFU UFU É a Universidade Federal de Uberlândia Ele é de São José dos Campos Muito parecido Não Não sou eu Não sou eu Eu sou nascer e criado em Curitiba Estudei aqui na UFPR Mas Manda um abraço pra ele Fala pra ele seguir aí O nosso canal aí Cavaleiro Vai que somos primos distantes Perdidos Separados Na maternidade Tem nada a ver né Mas enfim E o Dogão puxando Chega na Idade Feudal Já puxa aqui um campo de arqueiros Ô Eric Tudo bem? Obrigado pelo sub Já puxa um lanceirinho agora na Ruel Vem pra cima agora da base do Dogão E ele também deve puxar sim Em campo de arqueiros Interessante né Oi sumidos Sentiram minha falta? Sentiu minha falta? Próxima semana vai ter mais live Vai ter um feriado aí No feriado No dia 12 não teremos live Mas na sexta Nós teremos Sexta Acho que Acho que domingo de noite Sábado não Porque sábado eu tenho aniversário pra ir E acho que na própria quarta né Vamos tentar fazer live Segunda, terça, quarta e sexta E talvez uma no domingo De noite assim Que nem hoje Quero Compensar né Porque fiquei vários dias sem fazer live Mas obrigado aí Quem tá fortalecendo Mandando o sub pra nós A gente chegando agora com os seus escaramuçadores Naturalmente vem direto pra cima do arqueiro Vai tentar derrubar o arqueiro Depois cuida dos lanceiros Beleza O arqueiro eliminado Tentando proteger os aduéns aqui agora Dá-lhe chuva exatamente Chove que não para Teve bastante alagamento na cidade Pelo que eu vi Graças a Deus Eu moro numa parte aqui Que é bem alto Aqui numa colina Eu moro na rio E aqui Nunca teve assim de De alagar e tal Mas descer Então eu moro numa rio Que é um vale né Na parte de cima aqui onde eu moro É super de boas Mas lá embaixo Lá no vale tem um rio Daí sobe de volta né Aí Não é um vale Um vale com um rio No meio é um fjorde Pra você ver Tem uma rau que mora num fjorde É Aí lá embaixo alaga Mas Foi poucas vezes E daí sobe de volta E não alaga mais Obrigado pelo saber Tchau Tamo junto querido É isso né Eu não lembro agora Amigos da geografia Quando é um Um vale com um rio No meio É um fjorde mesmo Que fala Agora esqueci Acho que é isso né Tentando passar atrás aqui Tentando eliminar Alguns rodeões 46 segundos De estar sendo reparado Por Nahuel 18 segundos De estar sendo reparado Para o Dogão Tá tentando avançar Com o escarmocedor Aqui o Dog Vai incomodar Aqui na fruta Tentando eliminar Alguns rodeões Da madeira Aqui o Nahuel Parece que ele não fez ainda O upgrade de dano Da flecha Será que ele está Economizando comida Para passar de era Não sei se Vale muito a pena Ambos se defendem Com os aldeões Tanto o Dogão Como o Nahuel Conseguiu eliminar Já um Aldeão O Nahuel Eu não vi aonde Ele eliminou Esse aldeão Será que foi por aqui Tá aparecendo Aqui no caderno Ele eliminou Um Eliminou Um aldeão Do Dogão São 32 Aldeões Para o Nahuel Contra 31 Do Dogão Briga de escarmocedores Aqui desse lado O Dogão O primeiro Já fez agora O upgrade do Flatting No Nahuel Ambos com Flatting Agora Então a briga Estão se respeitando Bastante Tentando agressivar Mais com o escarmocedor Do que Não vi nenhum cavalo Por exemplo Em todo dado momento Ambos fortalecendo Aqui a economia Buscando já Talvez passar Para a idade Dos castelos Olha o Dogão Ambos já tem aí Oito Sete Aldeões No Gold Vai brigar aqui Contra um grupo De escarmocedores Ele com Ele com Alguns arqueiros Nahuel Vai tomar dano Perder um ouro Aí precioso Nesses arqueiros O Dogão fez muito bem Ter puxado Afinal de contas Todos esses escarmocedores Já estava prevendo Já estava prevendo Que ia puxar Muito arqueiro Então ele mesmo Nem fez Ele mesmo Nem fez Sua cavalaria Ele está com Um scout Ainda Cadê o scout Do Dogão? Lá atrás Explorando só o restinho Do mapa Procurando alguns recursos Extra Mas ambos já se preparando Para clicar 36 Aldeões Para ambos os jogadores Nahuel Com 1 minuto e 17 De town center parado Dogão com apenas 24 segundos Do town center parado Ambos acumulando recursos Está meio parelho Nahuel gastou aí Um pouco de De ouro Fazendo algumas tropas Então o Dogão Tem um pouco de Um pouco de ouro a mais Só que está muito parelho aí A economia deles Praticamente idêntica Números militares Também muito parecidos 8 unidades militares Pro Nahuel Contra 10 Do Dogão Partida bem equilibrada O Dogão acaba tirando Os Aldeões da fruta Aqui Acabou deixando 100 100 de comida Tinha aqui Para puxar agora Um estábulo E vem avançando Com outro grupo de arqueiros Por esse lado O Dogão parece que já Vendeu a pedra dele Com 0 de pedra Já se preparando Para clicar Falta só um pouquinho De comida Aí falta 20 De comida Para ele Passar de era E aí Polidoro Bem-vindos a todos Estão chegando aí Pessoal Estamos acompanhando As oitavas de final Já do Championship O grande torneio Da ovelha Organizado pelo clã Fellowship Gaming Clã do qual Eu faço parte Clica agora Para a idade dos castelos O Dogão Está descendo aqui Com Alguns escaramossadores Já voltou A sua tropa Para se defender Onde estão os estábulos Agora Dogão Vai fazer o upgrade Do gold Na royal Também vai clicar Dentro de alguns momentos Falta só um pouquinho De comida Já está mandando Entregar Varnecer os aduantes Para entregar Clica agora 2 minutos e 35 Para chegar na idade dos castelos Contra 1 minuto e 25 Para o Dogão O Dogão vai chegar Com uma razoável É um razoável Tempo na frente E agora Vêm os estábulos O Dogão Se morou De uma maneira Bem interessante Aqui né Agora só falta um murinho Aqui Com um grupo de arqueiros Atrás da base Do dog Tem 17 unidades militares Do naruel Continua fazendo tropa Afinal de contas Ele vai produzir Mais arqueiro né Quando chegar ao castelo Na medida que o Dogão Vai fazer quina O Naruel descobre agora Inclusive o estábulo Estava escondidinho ali Chega né Dos castelos imediatamente Já coloca a quina Para fazer Já fez a armadura Também Das cavalarias Só a primeira Saindo primeiro O quina O Dogão deve conseguir Se defender disso Vai fazer algumas casas Para segurar A infiltração Ai Naruel Não prestou atenção Vai perder tudo Aqui Rapaz Perder tudo Lá em cima Isso aí foi uma porrada Na boca do estômago Aqui Do exército Do nosso amigo argentino Dogão mandando bem Está jogando com tranquilidade Vem para cima Agora com esquinas São duas esquinas Só com o primeiro A pequena De armadura Chega na castelo Agora o Naruel Já tem imediatamente O upgrade do piqueiro Um dos esquinas Está machucado De um lado Os caramossadores Do outro lado Os quinas Entra aqui Se infiltrar na base Do Naruel De ambos os lados Tem camelo Por parte do Naruel Está fazendo o segundo Upgrade de armadura Já o Dogão Esse camelo Dos etíopes Que não tem A última armadura Não tem upgrade De cameleiro Rápido Cameleiro pesado Da idade imperial E também não tem O upgrade Das bloodlines Das linhagens Que dão mais 20 pontos De vida Para todas as cavalarias É uma civia Mais deficitária E aí Diego Tranquilo? Uma civia Mais deficitária Com relação A cavalaria Uma civia Mais realmente Voltada para Arqueiros Toma uma posição Importante agora Na base do Dogão Inutiliza várias fazendas Pelo menos umas 5 Umas 7 fazendas Inutilizadas aqui Acaba sendo um Baque para a economia Tem que juntar Tropa aí Para se defender Vai tentar quebrar Você tem comunidade Dentro da Steam? Cara, dentro da Steam não Tem comunidade na Tem comunidade na Na Steam Estou pensando em Abrir um WhatsApp Para inscritos Para subs do canal O que vocês acham? Grupo do Zap Me criando muito bem Aqui o Nahuel Estou pensando em Implementar isso aí Cara Uh Meu Deus Ah Eu não tinha visto isso Lá atrás tem Olha Largou umas esquinas lá Olha o estrago Olha o estrago O Dogão já eliminou Seis aldeões Sete Oito Agora Ambos meio que Se aniquilando Dogão ainda com Quinze aldeões parados Boa noite Senhor Julio Risato Você está bom? Você está bom? Como vai Manito? Fazendo um padre Agora vai tentar jogar Na conversão Obrigado pelo Sub O G Martinelli Tivemos uma queda No número de subs Virou um mês A gente foi de 260 para 140 Então se você está aí Curtindo nossa transmissão Mande um sub Fortaleça nossa Sena local Para Para nós Estamos naquele período De recuperação fiscal A gente chega em um monte De subs E daí Cai o número de subs Alguns meses depois Porque Naturalmente Isso acontece Então Estamos aí Se você quiser fortalecer Fortaleça Se não quiser Também não precisa Duvidou um mês Já estamos no dia 8 O Gangster X-Plays Também teve coragem Você que tem coragem De fortalecer A sensação local Mas não sabe Mais um Town Center Lá atrás Tem que subir rápido Para proteger esses villagers Tem que mobilizar Aqui um grupo de exército Já eliminou Aqui nove aldeões O Dogão E contra cinco Cinco aldeões eliminados Pelo Nahuel Vai derrubar A Ferraria Ele está derrubando A Ferraria aqui Claro Para impedir A pigreza do Dogão Mas se era para entrar Na base do Dog Teria sido mais fácil Eliminar a casa Claramente Porque daí ele Provavelmente Já teria entrado Tem dois mil e cem De vida A Ferraria E tem apenas Novecentos De vida A casa Então ele já teria entrado Há algum tempo Mas ele vai tentar Inutilizar já Será que ele vai conseguir Impedir o upgrade De dano Do Dogão Está 90% Está quase caindo Terminou o upgrade Antes Terminou o upgrade Antes Na hora certa Momentos de tensão Vem lá uma oficina De cerco Chega agora O Town Center Já está em pé Vem para cima Parados Ambas as coletas De ouro Do Dogão Tem que trazer para cá Tem pouco aldeão Coletando gold Lá em cima E ele vai Camperar Aqui nessas Nessas minas de ouro São 53 aldeões Para o Dog Contra 41 Do Naruel Novamente Ride aqui Agora do Dogão Eliminando muito Aldeão Caramba Tinha matado Oito Agora já foram Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte Vinte e um Aldeões eliminados Por parte do Dogão É um desastre Na economia Do nosso amigo Argentino Enquanto isso Ele tem se defendido Razoavelmente bem Aqui agora O Dogão Vem para cima Com os camelos Vai conseguir converter Encaixa uma conversão Encaixa a segunda Consegue salvar Agora o Scorpion Boa jogada Por parte do Dogão Agora ele também Tem camelo Vai jogar os quinas Para cima O Scorpion É o terror Do arqueiro Os arqueiros Já estão machucados Está difícil A situação Aqui agora Para o Naruel Boa play Por parte do Dog Excelente ataque Excelente defesa Vai conseguir Eliminar tudo Isso daqui Já deve estar Encaminhando Para o Gegê Essa partida Apenas Trinta e cinco Aldeões Por parte do Naruel Contra cinquenta e sete Do Dogão A vantagem Econômica É absurda São mais de mil pontos Já de diferença São mais de mil pontos São mais de mil pontos De Mais de mil pontos De diferença Agora vem para cima Com mais alguns arqueiros Dito Dedi Eram os últimos As últimas resistências Ali do argentino Acabou Um a zero Para o Dogão Nesta melhor de cinco Contra o Naruel Baita play